Boa noite a todas e todos presentes. Meu nome é Célio Leone, sou acadêmica do quinto período do curso de odontologia da Universidade Federal dos Vales do Chequitinhão e Mucuri e membro do Grupo Pet Odontologia no Vale. Primeiramente, em nome do Grupo Pet Odontologia no Vale, gostaria de agradecer a todos pela participação no nosso primeiro minicurso de Confecção e Alimentação do Currículo LATS. Passarei algumas informações para que o evento flua sem problemas. O link inicial de presença já está disponível na descrição do vídeo e no chat e ficará disponível até as 18h30. Ao final da palestra será disponibilizado o link final de presença, que ficará disponível até 10 minutos após o final. Durante a transmissão, qualquer dúvida que surgir, favor mandarem no chat, que ao final da palestra elas serão repassadas à palestrante. Iniciaremos hoje com a nossa palestra Porquê e Como Fazer Meu Currículo LATS, que será administrada pela palestrante Débora Souto Souza. Débora é cirurgiã dentista pela Universidade Federal dos Vários de Jequitião e Mucuri, mestra e doutoranda em odontologia, área de concentração odonto-pediatria pela Universidade Federal dos Vários de Jequitião e Mucuri. Boa noite, Débora. A palavra é toda sua. Boa noite, Célio. Muito obrigada. Então, hoje nós vamos começar com a nossa primeira parte do minicurso. Célio já me apresentou aí, muito obrigada. Para quem não me conhece, meu nome é Débora. Eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade pelo convite do Grupo PET, pela iniciativa de disponibilizar esse material aqui no YouTube, em especial a professora Paula, por promover a interação da graduação com a pós-graduação. Agradeço também o meu programa de pós-graduação em odontologia aqui da UFVGTN. Em especial o professor Saulo, que fez esse convite, que escolheu a mim como responsável para ministrar essa parte, né? Então, muito obrigada. Agradeço a presença de todos. Então, vamos lá. Vamos começar. Tá. Parte 1 desse minicurso. Por quê e como fazer o meu currículo Lattes? Bom, o que a gente vai falar durante o nosso minicurso? O que é e para que serve um currículo? Tipos de currículos e qual o mais adequado para a área acadêmica? Nós vamos ficar expert em todos os tipos de currículo? Não, porque o nosso foco é o currículo Lattes. Mas nós vamos falar, sim, brevemente dos tipos de currículos. Nós vamos aprofundar no Lattes. E no final tem uma dica muito importante sobre certificados, como me organizar. Bom, o que é e para que serve um currículo? Para a gente entrar, então, nesse tema, a gente tem que entender o que é currículo. De acordo com o nosso dicionário online português, currículo é documento. Olha, todo mundo lembra que quando a mãe falava que não podia mexer em documento, porque documento era uma coisa importante, né? Então, a gente já sabe se currículo Lattes é um documento, é algo importante, com dados pessoais, ou seja, currículo não é tudo igual. Currículo, ele vai de acordo com aquele profissional. Tem a formação escolar ou acadêmica do indivíduo, a experiência profissional, os trabalhos prestados por aquele que pretende se candidatar a um emprego ou uma vaga. Ou seja, o currículo, ele tem um objetivo, é para ser útil a uma vaga, a um cargo, a um emprego. Também tem a seguinte definição. Desvio que se faz para encurtar um caminho, um atalho. Ação de correr, de se movimentar rapidamente, corrido ou curso. Ou seja, gente, o currículo, quando a gente fala que ele vai encurtar um caminho, é no sentido dele ser objetivo. Ele te leva, você leva as suas habilidades àquela vaga que você está concorrendo. É um caminho direto. Aquela pessoa que precisa de alguém para ocupar uma vaga, ela não tem o que procurar em diversos lugares. Ela vai ter o seu currículo, que deve ser objetivo, e então juntar o útil ao agradável. O currículo tem origem no latim, currículo, conhecido muito como currículo vitae, que significa trajetória de vida. Gente, vocês já pararam para pensar? Ah, da onde surgiu o primeiro currículo do mundo? Quem foi que olhou com o papel e falou assim, vou escrever minhas habilidades e isso aqui vai chamar currículo? Já pensaram? Escreve aí no chat aí se você tem ideia de quem que é o primeiro currículo registrado no mundo. Para quem pensou nessa figura, Leonardo da Vinci acertou. foi o primeiro currículo no mundo registrado e reconhecido em 1482, quando ele tinha 30 anos. E você aí já fazendo currículo com 20 e poucos. Olha só, já estamos saindo na frente. E qual a necessidade, então, de Leonardo da Vinci ter feito um currículo? Por que ele fez? Bom, naquela época havia um contexto, gente. Na Itália estava acontecendo uma guerra, denominada Guerra Ferrara. E o que aconteceu nesse tempo de guerra? O que eles precisavam? solucionar a guerra. Eles precisavam de pessoas úteis, eles precisavam de pessoas que salvassem feridos, afinal de contas estavam em guerra, que arquitetassem planos de defesa, criassem armas potentes, isso tudo de forma rápida, eficiente e econômica possível. Então, esse era o contexto. E nesse contexto, Leonardo da Vinci fez o quê? O seu currículo. Ele se candidatou à vaga de engenheiro que estava disponível nessa época. Ele fez, então, o seu documento com as suas habilidades que correspondiam com a necessidade do momento. Ou seja, primeira dica que a gente já tem que levar na da Vinci. Ele pegou as habilidades de acordo com a necessidade do momento. Entregou um militar da corte chamado Ludovico. Ou seja, não entregou a qualquer pessoa. Entregou a pessoa que poderia encarregá-lo do emprego. É um documento organizado em dez pontos, que são as dez habilidades dele. Eu não vou mostrar as dez habilidades do Leonardo da Vinci, mas eu vou mostrar uma que é bem interessante. Ele pontuou o currículo em dez habilidades e a primeira era assim, ó. Tem projetos de pontes portáteis, muito leves e resistentes. Ou seja, tudo o que se necessitava numa guerra, ele já apresentou ali. Para prosseguir e, eventualmente, escorraçar o inimigo, bem ousado, mas é porque ele sabia do potencial dele. Bem como de outras, tão robustas, que nem o fogo, nem a batalha conseguiriam destruir. E, contudo, fáceis de instalar. Também tenho meios de queimar e destruir pontes do inimigo. Ou seja, gente, Leonardo da Vinci, ele tinha habilidades que serviam àquela vaga. E algo interessante é que ele não colocou nos seus currículos, né, dentro desses dez pontos, suas habilidades como artistas, que a gente sabe que ele foi um excelente artista. Ele é autor de Mona Lisa, da Santa Ceia. Era uma habilidade que ele tinha fantástica como artista, mas ele não expôs no currículo dele. Por quê? Porque ele via que não era aquilo que o ambiente precisava. Aquela vaga de emprego, aquela vaga de engenheiro, não ia aproveitar muito dessas habilidades artísticas. Ou seja, ele foi focado, ele se achou competente para a vaga, listou as suas habilidades para convencer que ele servia para o cargo e não colocou coisas desnecessárias. Apesar dele ter a habilidade de ser um artista, ele não colocou isso. Ou seja, o que a gente aprende com o Leonardo da Vinci? Organização, ele não discorreu simplesmente as habilidades dele, ele organizou em dez pontos, ofereceu aquilo que era necessário à situação, a situação precisava de pessoas que resolvessem o problema diante de uma guerra, e em nenhum momento ele ressaltou as habilidades de artistas. Ou seja, quando você vai confeccionar um currículo, gente, você tem que estar prestando atenção no cargo que você está pleiteando, no seu objetivo final. Você pode ter várias habilidades, mas o que vai servir para resolver o problema daquela vaga, daquela situação que você está pleiteando? É isso que a gente já começa a perceber aí na formação do currículo. Bom, voltando então, currículo é um documento importante que vai descrever a sua trajetória de vida de acordo com o objetivo, né? Porque você faz um currículo, não é simplesmente para ter, você faz para que ele sirva em alguma situação. É a primeira imagem que se tem de quem o apresenta, então você deve apresentar um currículo adequado, organizado, porque é a sua primeira impressão ali, você traz com a pessoa com o seu currículo. Permite referência a um conjunto de experiências, entre as quais temos as laborais, que são os profissionais, educacionais e as experiências vivenciais. Agora, para refletir um ponto aqui, esquecendo exatamente o conteúdo de um currículo, eu quero treinar a imagem de vocês, a percepção de vocês. Vamos supor que vocês precisem comprar um alimento que ele vem enlatado. E eu apresento para você, então, essas demais latas. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui, ó, latas bonitas, não amassadas, vistosas. A gente vê também uma lata um pouco amassada. Vocês podem ver aqui, olha, eu estou passando por sol. E tem uma lata bem amassada, que inclusive já passou da validade há muito tempo. Estufada, amassada. Você que precisa adquirir uma lata com o alimento que você está precisando, qual lata você vai adquirir? Óbvio que é a que está em melhor condição. Não é a que está muito amassada e nem é a que está pouco amassada. É a que não está amassada. Então, é essa a percepção que eu quero que vocês tragam para o currículo de vocês. Igual vocês, tem muitos. Mas quem vai apresentar da melhor forma o currículo? Qual currículo será mais vistoso? É isso que a gente tem que pensar. Então, pensando nisso agora, a gente vai conhecer, então, os tipos de currículos. Qual o mais adequado para a área acadêmica? Que é o nosso foco hoje. Bom, gente, a gente tem três modalidades de currículos. Nós temos os currículos do tipo cronológico, funcional, combinado. Além dessa classificação, a gente tem também a forma de disponibilização do currículo. Tem o currículo impresso, aquele que você amazena no seu HD. Aquele disponível na web. Tem o tipo de entrega também, que é o vídeo currículo. E dentre essas formas, a gente vai saber identificar e produzir, então, o currículo Vitae e suas diferenças em relação ao currículo Lattes. O que esses currículos têm em comum e como eles permutam nessas opções? Primeiro tipo de currículo, currículo cronológico. Bom, o próprio nome já diz, vai organizar as informações de forma cronológica. Pode ser das informações mais antigas para a mais atual, ou das mais atuais para as mais antigas. O currículo Lattes, gente, eu já adianto para vocês aqui, que ele é um currículo do tipo cronológico. Vocês vão perceber mais na frente, que ele organiza de acordo com as datas. O currículo Lattes apresenta as informações das mais atuais para as mais antigas. Mas se você mesmo estiver confeccionando o seu currículo, você tem que ver o que é melhor para você. Por exemplo, você fala para mim, nossa, Débora, eu fiz um curso muito bom na minha área, muito bom. Mas já tem cinco anos. De lá para cá, eu fiz uns cursos assim, mais ou menos. Então, às vezes, é melhor você apresentar os dados relevantes do seu currículo da data mais antiga para a data mais atual. Que aí você vai realçar, então, ali no seu currículo aquele tal curso importante, mas que é um pouco mais antigo. Ou então você fala, nossa, Débora, no começo da minha carreira eu não fiz muita coisa. Mas recentemente, eu fiz uma pós-graduação maravilhosa. Então, coloca do mais atual para o mais antigo. Você que tem que saber o que você quer ressaltar do seu currículo. Mas é interessante seguir uma ordem cronológica. Vou dar um exemplo aqui, opção 1. Uma informação de currículo. Informações acadêmicas. Graduação em odontologia, em 2010. Mestrado e doutorado em odontologia, 2012 e 2016, respectivamente. Atualmente, 2020, faz pós-doutorado na área de odonto-pediatria. Poderia ser eu, poderia ser eu, mas não sou eu que estou falando. Não estou falando de mim. Mas vejam, gente, como é que é um currículo que flui. Primeira pessoa fez a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. É um currículo que flui. Agora, olha a opção 2, das informações acadêmicas. Mestrado em odontologia. Atualmente, faz pós-doutorado em 2020. Já do mestrado, pulou para o pós-doutorado, mas peraí. Aí, possui graduação e doutorado em odontologia. Vocês entenderam que não faz um sentido? Aí, vocês falam para mim, nossa, Débora, mas a mesma informação que tem na opção 1 é a mesma informação da opção 2. Só que você tem que pensar em quem vai estar lendo o seu currículo. Porque igual a você, com a mesma competência que você tem, tem vários. Entendeu? Então, assim, qual é o currículo mais organizado? Se o seu currículo estiver desorganizado, dependendo da pessoa que estiver com ele na mão, a pessoa nem vai ler. Então, você tem que estar atento a isso. Essa característica de cronologia, ela é bem interessante. E o LATS faz o uso dela. Temos agora o currículo funcional ou temático. Que é o quê, gente? O currículo, ele é dividido em nichos. Ele é dividido em temas. Por isso que ele é funcional. Por exemplo, você teve experiência em indústrias, mas você também teve experiência na carreira docente como professor. Então, você pode ter um tópico, experiências na indústria e colocar tudo ali, as indústrias que você trabalhou. Experiência na área acadêmica, colocar as universidades que você lecionou. Ou então, nossa, Débora, mas eu não fiz tanta coisa assim na faculdade, mas eu participei de vários projetos. Então, os seus temas podem ser, os seus nichos podem ser, então, os projetos. Se você tem vários projetos com a área de criança, você tem vários projetos com idosos, você tem também projetos com adultos que não são adolescentes e não são idosos. Então, você pode estabelecer nichos. Isso auxilia a pessoa a observar o seu currículo. Tem o nicho de informação pessoal, tem o nicho de contato. Então, as informações, elas têm que estar organizadas. Esse nicho serve para organizar, para a pessoa saber onde ela vai procurar as coisas no seu currículo. E é uma característica que vocês vão ver que o currículo LATES também tem. Ou seja, cronológico e funcional. Tem o currículo combinado ou misto, que nada mais é do que a combinação dos dois tipos. Ou seja, você divide em temas e dentro dos temas, dentro dos nichos, você apresenta as informações de forma cronológica. Então, esse é o nosso currículo combinado. E tem também, gente, o currículo web, a forma de entregar. É um currículo disponível na internet. Permite uma atualização de disponibilidade rápida, né? Está ali, é só você modificar. Permite a criação de um site pessoal. Às vezes, você quer criar um website para você e ir lá disponibilizar o seu currículo. O lado ruim é porque para as pessoas acessarem exatamente o seu site pessoal. Um pouco mais complicado. E tem também os currículos que têm plataformas específicas. O Curriculat tem uma plataforma específica. E é um tipo de currículo disponível a um maior número de pessoas. Qualquer um ali consegue acessar. Se ele é web. Temos também, gente, o vídeo currículo. Que ele é muito utilizado no processo de trainee. O pessoal da engenharia conhece muito bem, né? Esse tipo de processo. Você faz um currículo látis. Mas na forma de vídeo. Você vai apresentar. Então, você já vai colocar a sua cara a tapa ali. Você já vai expor a sua habilidade de comunicação. Então, veja bem se você quer apresentar esse tipo de currículo. Se você está preparado. Porque você apresenta as suas habilidades de comunicação. Ou a falta delas. Você vai apresentar da mesma forma os seus dados pessoais. As coisas que você fez ao longo da sua trajetória de vida profissional. Você vai dividir em nichos. Apresentar de forma cronológica. Porque é a forma de apresentação que tem que ser organizada. Nessa gravação do vídeo currículo. Câmera adequada. Boa resolução. Fiquem atentos ao edital. Que você está concorrendo. Para ver qual tipo de currículo eles pedem. Isso é comum, como eu disse. No processo seletivo de trainee. E a gente tem então. Nosso querido, famoso, conhecido. Currículo Vitae. O que a gente vê no currículo Vitae, gente? Ele tem um formato específico. Mas não tão padrão. Eu vi vários sites sobre o currículo Vitae. E eu consegui perceber o que eles tinham em comum. Então, resumir esses pontos aqui para vocês. Um. Identificação. Onde você vai colocar o quê? Algo que te identifique. Seus dados pessoais. Nome completo. Idade. Contato e endereço detalhado. Por que detalhado, gente? Se a pessoa que recebe o seu currículo. Se ela gostou do seu currículo. Se ela tem intenção de te contratar. Ela vai olhar. Ela vai te contactar onde? Com o endereço que você deixou. Com o contato que você deixou. Se você deixou um e-mail que você escreveu errado. Essa pessoa não vai conseguir entrar em contato com você. Se você deixou o seu número de telefone. Mas não deixou o seu DDD. Querido. Você não vai ser contratado. Endereço. Às vezes, para aquela empresa que vai te contratar. É interessante saber se você mora perto ou próximo. Então, o seu endereço tem que estar detalhado. Segundo ponto do currículo Vitae. Já que ele é mais focado para a área profissional. Não a área acadêmica. Que é diferente do LATS. LATS é a área acadêmica. Ele tem um objetivo específico. Que vai ser o quê? Descrito de acordo com o cargo que você vai estar pleiteando. Se é um cargo dentro da indústria. Se é um cargo dentro de uma clínica. Se é dentro de um setor público. Então, o seu currículo Vitae. Ele é formado. Direcionado. O objetivo é de acordo com o cargo que você está pleiteando. Você tem também a sua formação acadêmica. Que você vai expor. Lembre sempre de colocar, gente. Apenas as informações mais relevantes. Porque senão vai ficar um currículo muito extenso. No currículo Vitae. Aí você pensa. Debra, mas eu não tenho quase nada. Não vai ficar extenso. Então, você põe tudo. Mas tem que pensar. Tudo que você tem serve para a vaga que você está pleiteando. Às vezes, você tem um curso de informática. Que vai te ajudar muito. Mas você também tem um curso de culinária. Será que os dois cursos vão servir para o mesmo objetivo? Então, não é porque você fez vários cursos no currículo Vitae. Que você vai expor todos no currículo Vitae. Porque você tem um objetivo. Então, é bom você expor aquilo. Que casa com o seu objetivo. Lembra lá de Leonardo da Vinci. Ele não convive ao cargo. Então, aqui no currículo Vitae, da mesma forma. Quarto ponto. Conta experiência profissional. Se você já trabalhou com alguma coisa na área, coloque. E se você nunca tiver trabalhado? Que acontece muito, gente. A gente acaba de sair da faculdade. Que experiência profissional a gente tem? Então, você tem que saber vender o seu peixe. Acabou de sair da faculdade. Quer trabalhar numa clínica. Por exemplo, a minha área é odontologia. Ai, eu quero trabalhar com odonto-pediatria. Mas eu não tenho experiência profissional. Eu ainda não tenho especialização. Eu acabei de sair da faculdade. Mas, eu participei de vários projetos em odonto-pediatria. Eu atendi vários perfis de crianças, né? Por meio desses projetos. Eu fiz estágio em lugares onde só atendiam crianças. Então, eu posso, nessa experiência profissional, ressaltar o que eu fiz interessante naquela área para que aquela clínica que está precisando de odonto-pediatra me contrate. Entendeu? Então, você pode lhe articular as suas informações. Tem também a questão do idioma. Que você fala. Ai, Débora, mas eu só falo o idioma. Eu só falo português. Sinto lhe formar. Procure um cursinho de inglês. A gente precisa ter mais de um idioma, gente. E ele tem que ser o inglês. Informações adicionais. Se tem alguma coisa importante que você acha bom ressaltar que não coube ali na identificação, do objetivo, na formação acadêmica ou profissional. Se tiver, você coloca nas informações adicionais. Se não tiver, não coloca. A gente é se precisar. Foto é interessante ter no currículo, mas prestem atenção ao cargo que você está pleiteando. Se for um edital fixo, né? Um edital que você possa ler as exigências, pode ser que lá exija foto. Você não tem a opção de colocar ou não. Pode ser que lá não fale nada de foto e você tem a opção ou não. Assim, o currículo lápis, ele também tem a opção de colocar foto. E qual é o ideal, então, para o currículo vitai? Pelo que eu percebi na minha leitura, nas minhas pesquisas, o ideal é que ele seja curto, no máximo duas páginas. Porque a pessoa que vai pegar o seu currículo, ela pode pegar milhares. Então, você tem que ser objetivo. Os melhores cursos focados para aquela vaga, o que você tem de melhor está ali e a pessoa vai te contratar por aquilo. Não por um currículo, às vezes, tenso, mas que não tem nada tão focado, entendeu? Então, o currículo vitais está aí, olha. Um exemplo para você... Eu peguei um exemplo solteiro, 29 anos, o endereço, rua, cidade, telefone, e-mail. Você tem o telefone da sua casa e um telefone celular? Coloca o contato. Às vezes, ele não consegue falar com você por um telefone e vai conseguir pelo outro. É interessante disponibilizar os seus contatos. Olha como é que é um currículo que foi dividido em nichos. Objetivo, formação, experiência profissional. Aí, olha, ele segue, ó, 2004 a 2008, ele fez determinado curso. E aí, ele colocou do mais atual para o mais antigo. Ou seja, todas aquelas características que a gente viu e que também são em comum com o currículo látice, de menos o objetivo. Porque o objetivo do látice é ser um currículo acadêmico. Então, ele não destaca uma parte, um nicho para o objetivo. Então, o que a gente já viu aí nesses currículos que a gente pode trazer para o látice, que são em comum com o látice? Adquire uma ordem cronológica. No caso do látice, é específico do mais atual para o mais antigo. Dividido em áreas temáticas, o que facilita. Tem o foco na área acadêmica, por isso que ele não tem um espaço para o objetivo, porque o objetivo dele é brilhar na área acadêmica. E possui uma plataforma própria e específica, onde você vai alimentar com seus dados. Então, quais são as diferenças entre o currículo no Vitae e o currículo látice? O currículo no Vitae não tem uma plataforma específica. O látice tem, que é a plataforma do CNPq. O que é CNPq? Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Débora, mas essas palavras não condizem com a sigla. É porque antigamente, gente, o CNPq era chamado de Centro Nacional de Pesquisa. Modificou o nome para ficar mais abrangente, mas a sigla continuou a mesma. Bom, currículo Vitae. É interessante que ele tenha no máximo duas folhas. O currículo látice já não te limita. Quanto mais experiências acadêmicas, melhor. O Vitae, você tem que colocar um objetivo específico para aquela vaga que você está pleiteando. O látice não exige um objetivo específico. O Vitae é focado nas experiências profissionais e habilidades. O látice é focado na sua área acadêmica. Foto, gente. A gente não falou muito de foto. É um item obrigatório? Então, preste atenção ao edital. Se ele descreve no currículo que você tem que enviar, se deve haver foto ou não. Vocês vão ver que para confeccionar um currículo látice, hoje em dia, é exigido colocar uma foto. Então, fiquem atentos. Pensem como você gostaria de uma entrevista, porque a foto vai mostrar quem você é. Você tem que colocar uma foto sua no seu currículo. O currículo é seu. Você que vai ser contratado a sua foto. Então, pense, gente. Tenha bom senso. Como você gostaria de aparecer em uma entrevista, vai estar ali refletindo, então, a sua foto. Vai ser uma foto ali, mais ou menos, do tronco ali para cima, da região do seio para cima. Vai focar no seu rosto. É a imagem, gente, que você quer passar. Nós vamos focar um pouquinho mais em foto lá na frente, quando a gente falar de fotos de currículo látice. Mas pensem, tem um bom senso ao selecionar uma foto para currículo. E agora, então, a gente vai focar no nosso querido currículo látice, o currículo acadêmico. Da onde que surgiu, gente, a necessidade de criar, então, o currículo látice? O CNPq viu essa necessidade para a base de dados, criar, então, uma base de dados, para os pesquisadores, para credenciamento de orientadores no país. A gente precisava saber quem eram os pesquisadores, com o que eles trabalhavam, e uma base de dados que reunisse isso e facilitasse o acesso. Agora, vocês já pararam para pensar por que currículo látice? L-A-T-T-E-S? Por causa desse professor aqui, desse pesquisador, Cesar Imansueto Julio Lattice. Por causa dele, que a plataforma recebeu o nome de currículo látice. É um físico brasileiro. Ué, Débora, a plataforma látice? CNPq é brasileiro? É brasileiro. Nossas pesquisas brasileiras. Foi um ganhador do prêmio Nobel de Física em 1950, látice, esperava-se menos, né, gente? Um dos principais responsáveis pela criação do CNPq. Então, foi com ele que surgiu a plataforma látice. Por isso, a plataforma látice. O currículo látice, ele é um documento, então, ele é algo importante, online, detalhando experiências, com foco em produção acadêmica, que deve seguir os padrões da plataforma látice. Ou seja, tem uma plataforma específica com padrões específicos. É um currículo que a gente alimenta, não é um currículo que a gente confecciona do zero. É um sistema de currículos virtual, gerenciado pelo CNPq. Quem deve ou quem pode ter um currículo látice? Bom, gente, se ele tem o objetivo acadêmico, então, é quem está ali desenvolvendo atividades, quem pleiteia atividades na área acadêmica. E onde, geralmente, o seu currículo látice, ele é solicitado? Dentro da área acadêmica. Em, por exemplo, o Programa de Educação Tutorial, o PET, que está promovendo esse evento, recentemente, ele teve um processo seletivo para saber quem seriam os melhores candidatos. E uma das exigências dele era ter o currículo látice, e uma das formas de avaliação foi o seu currículo látice, o que você tinha no seu currículo látice. Então, para participar desses processos seletivos, para participar de projetos de ensino, pesquisa e extensão, se você é um aluno que está querendo uma bolsa de estudos, uma bolsa dentro de um projeto de extensão, de iniciação científica, para você ser cadastrado como bolsista, você precisa ter um currículo látice. E se você quer participar como voluntário, para o professor também te cadastrar, você precisa de um currículo látice. E você vai colocar, então, sua participação nesses projetos no seu currículo látice. Processo seletivo de mestrado, doutorado, pós-doutorado, todos pedem, né, o currículo látice. Daí a importância de saber como confeccionar um. Não basta ter, tem que saber ter o melhor. E como criar um, então? Já que eu preciso de um currículo látice para essas situações, como que eu vou criar? Bom, gente, essa é a plataforma látice. Como eu falei, o currículo látice, ele tem uma plataforma específica. E essa é a carinha, então, da nossa plataforma, www.látice.cnpq.br. Então, na nossa plataforma, a gente tem aqui, ó, cadastrar novo currículo. É aí que a gente vai criar nosso currículo látice. Então, a gente clicou ali, abre essa aba para a gente, onde tem a gente dividida em seções, aqui, ó, cadastrar-se no currículo látice e outros passos que nós vamos seguir. Onde você vai preencher com seus dados. Temos nessa plataforma, olha só, gente, está difícil de enxergar, a gente tem a opção de aumento de fonte, aqui nessa região, para mim é superior direito, para vocês não serem como é que está aparecendo aí. Tem a fonte padrão e tem a opção de contar, contraste, que é o que? Aumentar a acessibilidade. Olha, fica tudo preto e branco e cinza. Voltando ao preenchimento, você começa a perceber aqui, ó, leia as condições do termo de adesão de compromisso. Aí você clica aqui, que você vai ser direcionado ao termo. Você deve ler esse termo. O que tem nesse termo? Nós vamos ler o termo todo aqui? Não, você vai ler em casa, quando você estiver fazendo o seu currículo. Mas algumas coisas eu queria chamar a atenção nesse termo de adesão e compromisso. Que é no ponto 4.1, compartilhamento de informações. As suas informações, gente, no látice, algumas informações vão ficar a público e outras não. Elas não vão ser disponibilizadas ao público, mas elas estão disponibilizadas para o pessoal da equipe do CNPq. Quais são essas informações que ficam restritas ao público, mas disponíveis para o CNPq? São essas aqui, ó, que vocês vão ver no termo. Seu endereço residencial, endereço profissional, filiação, CPF, seu sexo, cor, raça, identidade. E o outro ponto importante, gente, é no 5.5. Conduta e obrigações do usuário. Você vai ler isso tudo lá no seu termo de adesão. Você vai ler ele por inteiro. Mas algo que eu quero chamar a atenção aqui, ó. Como condição para utilizar o serviço, o usuário concorda em fornecer informações verdadeiras e exatas. Gente, o currículo látice, ele não é para você colocar algo que você pleteia. Não é, assim, pensamento da força positiva. Ah, eu quero fazer um mestrado, então eu vou colocar mestrado no currículo látice para ver se atrai. Não é assim que funciona. É um documento. É algo sério. Então, você só vai colocar ali aquilo que você realmente fez e que você tem como comprovar. Se você quer ter mais coisas, então faça mais coisas para colocar no seu currículo látice, ok? País de nacionalidade. Você vai começar a fazer o cadastro. Você vai colocar o seu e-mail. Você vai confirmar o seu e-mail. Que é o quê? Repetir, porque às vezes você coloca ali uma letrinha errada e na hora que você vai tentar confirmar o e-mail, não vai bater. Então, é para ter certeza que você vai colocar um e-mail adequado. Importância do e-mail. Esse e-mail, gente, ele não vai estar disponível no látice para domínio público, né? Mas, aqui, eu já começo a falar com vocês que muitos que estão criando currículo látice estão ali no começo da área acadêmica, no começo da faculdade. Então, eu queria dizer para vocês, gente, criem um e-mail de gente. Um e-mail adequado. Eu tenho certeza que se eu pedir o pessoal do chat para escrever o e-mail que tem aí no chat, tem gente que não vai ter coragem de escrever. Que tem lá no e-mail anabonitinha arroba ufvjm e-mail ou então tem lá eduardo12345678910 arroba gmail.com Tem lá robertoraduguen arroba ufvjm Então, assim, gente, prestem atenção no e-mail de vocês. Vocês são profissionais, vocês estão entrando na área acadêmica, vocês representam a área acadêmica. Então, confeccionem um e-mail adequado. Profissional. A questão da senha, gente, coloque em senha que você vai lembrar. Anote a sua senha. Porque é com ela que você vai ter acesso ao seu currículo látice. Então, para continuar o seu credenciamento aqui, você vai digitar esse código que aparece. Eu criei um currículo látice para fazer essa aula e eu percebi que não tem essas letras maiúsculas ou minúsculas. Você pode colocar tudo minúsculo, que também dá certo. E aí, na hora que você vai partir para a próxima página, o que pode acontecer? Ops! Sua sessão expirou. Gente, isso é muito comum na hora que você está criando o látice, que você está começando a entender ali como é que funciona. Não tem problema, aperta aqui e volta para a página. E preenche novamente. Muitas vezes, seus dados já ficam salvos ali, nesse começo desse cadastro. Não se assustem, tá, gente? Se a página expirar, é só conversar de novo. Então, a gente faz parte, então, para as informações pessoais. Como todo currículo látice também tem. Primeira opção que a gente vê aqui, gente. Foto do perfil. Hoje em dia, para você cadastrar o seu currículo látice, você precisa inserir foto. Aí, Débora, mas eu não tenho uma boa foto para inserir? Então, procure uma boa foto, porque sem foto você não vai criar o seu currículo. Pode ser que depois você queira excluir a sua foto. Você fala, ah, eu não tenho a foto adequada. Mas para criar, você precisa. Cadastro do seu currículo já passou. Informações pessoais, sua foto. Você vai clicar nesse íconezinho aqui, gente. E vai carregar a foto que você quer. Para que serve essa foto do currículo látice, gente? Ela serve para identificação. Ela vai te identificar. Esse currículo é desta pessoa. Aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu e minha querida amiga professora Ana Clara. Se eu colocar essa foto no meu currículo, gente. Quem sou eu? Vocês entenderam? O motivo da identificação parece óbvio. Mas, às vezes, não é. Porque a gente vê esse tipo de foto no currículo látice. Então, se você coloca uma foto sua e de mais alguém, não dá para saber de quem é esse currículo látice. Outra coisa que a gente precisa numa foto, gente. Ela precisa ter nitidez. Porque ela não vai te identificar. Olha só que foto linda. Vários filtros, cotambler, né? Mas, assim, não dá nem para saber que sou eu. Não dá nem para saber se eu tenho dentes, gente. Não dá para saber nem se eu tenho nariz. Então, assim. Sua foto tem que ter nitidez. O objetivo aqui, gente, é te reconhecer como pesquisador. Se eu for num congresso, eu reconheço aquela pessoa. Porque eu já fui no currículo dela. Eu já vi a foto dela. Eu sei que ela trabalha com determinada coisa. Com determinado assunto. Então, a foto do seu currículo, ela tem que ser... Lembre-se. Ela vai servir para identificação. E ela tem que ser nítida. Proporcionar nitidez. E tem que ter o bom senso, né, gente? Tem que ser uma foto formal. Mas, nem por isso, precisa ser uma foto 3x4. Tem que ser uma foto atual. Eu sei que todo mundo tem situações, momentos, assim, com registros maravilhosos. Tipo, ai, fotos do meu casamento. Fotos da minha lua de mel. Mas, gente, pense bem. É um currículo para a área acadêmica. Profissional dentro da área acadêmica. Então, coloque. Use e utilize o bom senso. Uma foto formal. Uma foto de perto, né? Às vezes você tirou uma foto lá linda na praia. Mas, assim, eu não quero ver a praia. Quando eu vou no seu currículo, eu quero saber quem você é. Então, coloque uma foto de perto, que eu possa ver o seu rosto. Evite fotos cortadas, sabe? Você tirou a foto ali com a pessoa e você está cortando, mas aparece metade do cabelo da pessoa. Então, corta metade do seu rosto. Não é assim, gente. Procure uma foto adequada. Aí, o exemplo da foto que está no meu currículo lá. Se for a foto que eu tirei para o meu convite de formatura. É uma ótima oportunidade de você fazer fotos formais e bonitas. Bom, então, passou do processo de selecionar a foto. Você vai continuar preenchendo os seus dados. Reparem, gente, que tem um cadeadinho na frente de alguns dados. São os dados que não vão ficar disponíveis de forma pública. Que vão ficar disponíveis apenas para a consulta do CNPq. Tá bom? Então, você vai começar a preencher. Aqui a questão da cor e raça. Tem as opções. Débora, eu não sei qual a minha cor, qual a minha raça. Dá um Google, pesquisa com a sua família. Gente, preencher todos esses dados é muito importante. Que são a parte deles que se fazem as pesquisas. Por exemplo, de quantos graduandos da raça branca. Da cor branca que a gente tem. Ah, quantos doutorandos a gente tem que são indígenas. Então, essas informações são tiradas daqui. Então, você tem que preencher de forma correta. E não deixe em branco. Vai colocar o seu primeiro nome. O nome civil. O nome que você foi registrado. Ah, Débora, mas eu tenho um nome social. Calma que a gente vai chegar lá. Aqui tem essa opção também. Mas você vai colocar o nome que você foi registrado. O seu sobrenome. Atento com as palavras. Com as letras. Porque qualquer erro, o seu currículo não vai conseguir ser cadastrado com sucesso. As informações de data de nascimento. Olha só. Data para dia. Dois dígitos. Mês. Ano. Quatro dígitos. Débora, mas eu nasci no dia um. Então, você vai colocar zero um. Tá bom? Pais de nascimento, seu sexo. E vai preenchendo tudo. Documento de identidade, seu CPF. Órgão emissor. Gente, eu sei que muita gente chegou aqui. Né? São jovens. Chegou nessa parte e falou assim. Gente, o que é meu órgão emissor? É aquele que emitiu o seu documento de identidade. A gente tem dois tipos. A Secretaria de Segurança Pública. E a Polícia Civil. E na hora que você vai preencher aqui, gente. Esse órgão emissor. Não aceita a palavra escrita toda por extenso. Você vai ter que usar siglas. Observe, então, se quem emitiu o seu documento de identidade foi a Secretaria de Segurança Pública. Então, você vai colocar SSP. Ou se foi a Polícia Civil, PC. Mas, Débora, onde eu olho isso? Meu jovem, você vai pegar a sua carteira de identidade ao lado da sua foto. E você vai olhar. Estado de Minas Gerais. Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Olha só quem emitiu a minha identidade. Polícia Civil. Coloca PC ali. Continua com a minha unidade federativa. A data de emissão. Pronto. Pronto. Continuando. Se você tiver dados de passaporte, você pode colocar. Fique à vontade. Primeiro nome do seu pai. Sobrenome. Primeiro nome da mãe. Sobrenome da mãe. Gente, esses dados são importantes. Tem muito currículo que não dá certo por preencher essa parte inadequada. Sim, há quem erra o nome do pai e da mãe. A questão do nome social que eu falei com vocês. Se você quiser ser reconhecido pelo seu nome social, você pode colocar. Para cadastrar, vai ter os dois. O nome civil e o nome social. E quando as pessoas forem utilizar, buscar o seu currículo, vai aparecer pelo nome social que você escolher. Se você não tem o nome social, não quer ser reconhecido pelo seu nome social, então você é só apertar em não e continuar. Próximo. Chegamos na parte que é do endereço e contato do seu currículo para você consiga cadastrar. Então a gente tem a opção de endereço residencial e de endereço profissional. Já vou avisando quem é bolsista, a gente pode preencher essa parte. Porque esse aqui também serve lá na frente quando você for atualizar seu currículo. Quem é bolsista tem endereço profissional, que é o quê? A faculdade que está promovendo o seu projeto que você é bolsista. Mas voltando aqui para o seu endereço residencial. A primeira opção que a gente tem, gente, é a instituição. E aí quando você clica nela, aparece essa mensagem. Somente informa a instituição, endereço, para contato se for profissional. Então a gente não vai preencher isso quando a gente está preenchendo os nossos dados de residência residencial. Então você vai colocar aí, tem as informações do seu país, o seu CEP. E quando é profissional, a gente vai conseguir colocar então a nossa instituição. Você trabalha ou você é bolsista, você está vinculado. Então você vai clicar, buscar instituição. Não, você vai digitar o nome da sua instituição. No caso da minha, UFVJM, eu já vou colocar aqui. Para quem não conhece, é a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon e Mucuri. O meu campus é aqui em Diamantina. Colocou, pesquisou e vai aparecer ali. A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon e Mucuri. Campus JK. Então eu clico aqui em cima. Aí você pensa, Débora, mas a minha instituição não está registrada. Olha só. Caso a sua instituição não esteja na lista acima, certifique-se de que o nome, sigla ou parte do nome da instituição foram digitados corretamente. Porque às vezes você que não digitou corretamente. Mas se mesmo assim você viu que não está ali mesmo, então clique aqui para você registrar uma nova instituição. Então você clica aqui nessa mensagem, vai aparecer essa opção onde você vai colocar o nome da sua instituição, a sigla, o país. Débora, eu não sei a sigla da minha instituição. Joga no Google. Joga no Google e coloca, preenche certinho. Tá bom? Preenchido, então a gente vai para a formação acadêmica. Então o objetivo do Curriculat. Formação acadêmica concluída. Você já concluiu, talvez você está criando o seu Curriculat, se você já concluiu, por exemplo, a graduação. Você está criando para você fazer um processo seletivo de mestrado e você não tinha o Curriculat antes. Então você coloca a sua formação concluída. Débora, eu não tenho formação concluída, então você vai deixar em branco. Você vai direto para a sua formação em andamento. Aí tem as opções, né, se você se encaixa no ensino fundamental. Ou seja, não é só quem está na faculdade que pode fazer um Curriculat. Na realidade, todos podem fazer um Curriculat. Basta ter um CPF. Você coloca, ou se você está no ensino médio ou na graduação, mestrado ou doutorado. Não temos a opção de mestrado e doutorado profissional. Então subentende-se que você, que isso aqui vai servir para os dois. Ah, meu mestrado é profissional. Então coloca a mestrado e depois você especifica. Digite a sua instituição para você colocar, novamente, se você concluiu alguma etapa acadêmica numa instituição que não está registrada, vai aparecer a opção para você registrar da mesma forma que eu mostrei anteriormente. Atuação profissional. Se você é bolsista, isso pode ser considerado uma atuação profissional. Se não, você olha, tem atuação profissional? Trabalha numa faculdade? Ofereço algum serviço? Para que você possa, então, preencher. Marcou sim, você vai preencher, então, com a sua universidade, o seu país, o tipo de vínculo. Se você é bolsista numa instituição pública, o seu vínculo vai ser o quê? Servidor público. Você pode colocar, eu tirei essa dúvida com a própria plataforma, né? Com o site, com o endereço que eles disponibilizam. E aí, no cargo, você especifica bolsista. Então, a gente vai, então, para o final, para a área de atuação. Em que área você atua? Você está fazendo faculdade de quê? Eu, por exemplo, faculdade de odontologia. Então, eu atuo em qual área? Na odontologia. Vamos ver se tem essa área aí? Então, vai ter diversas áreas. A minha área é a área da saúde. Aí, tem odontologia, mas eu quis ser mais específica. Então, eu fui nesse sinalzinho de mais. E apareceu mais opções, porque a minha área é a odonto-pediatria. Mas, se ponhamos que eu tivesse uma área que não estivesse registrado, ela só vinha cadastrar nova sub-área e preencher, então, essa nova sub-área. Desde que ela seja reconhecida, né? A gente não vai sair inventando sub-áreas. Área de atuação ainda, vamos falar sobre os idiomas quando você estiver registrando. Eu coloquei dias em play português, espanhol e inglês. Você vai colocar aqueles idiomas que você tem certa habilidade. Aí, você pensa comigo. Débora, eu preciso colocar o idioma português? Porque, assim, se você é brasileiro, né? Subentende-se que você já fala português. Então, assim, é algo atrativo no seu currículo? Porque, assim, já subentende-se que você fala português. Você coloca português lá, mas... Você já fala. Eu já espero isso de você. Isso não é uma novidade. Diferente se você for um estrangeiro criando um currículo lá. Se você está aqui no Brasil, veio trabalhar, você é estrangeiro. Aí, é interessante eu saber se você fala português, se você compreende bem, se você lê, como você fala, se você escreve. Então, é mais interessante você colocar... Se você, né? Já fala português, você aqui do Brasil. Você pode colocar. Não é proibido, mas não é muito interessante. Agora, se você é estrangeiro, é extremamente interessante colocar qual a sua afinidade com português. E as outras línguas que você fala. Você vai falar se você compreende. Tem a opção pouco, bom e excelente. Aí, você vai fazer pra tudo. Se você é excelente pra ler, pra fala, pra escrever, pra compreender... Aí, quando você tenta finalizar o seu currículo látis, se você tiver deixado alguma coisa pra trás, vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Lista dos dados obrigatórios não preenchidos. E aqui embaixo vai ter a lista do que você preencheu de forma inadequada ou não preencheu. Se não aparecer isso pra você, porque você preencheu tudo correto, então... Vai aparecer essa imagem aqui, essa mensagem, quando você tá prestes a cadastrar. Você conseguiu cadastrar, mas você vai enviar, então, esse cadastro pra aprovação sem IPQ. Então, vai aparecer aqui as informações, a sua foto, os seus dados pra você conferir se você não errou nada. Sua formação acadêmica. Novamente, o termo de adesão que você já leu lá atrás, então, você marca aqui, falando que você concorda. E aperta aqui pra enviar, então, o seu currículo pra análise no CNPq. Então, vai aparecer a seguinte mensagem. Processando, por favor, aguarde, porque essa plataforma é muito educada. E vai aparecer, então, assim, ó. Seu currículo foi cadastrado e será publicado em até 24 horas, se der tudo certo com as informações. Quaisquer dúvidas, entre em contato com a central de atendimento, gente. Essa central funciona de verdade. Acredite em mim. Foi por lá que eu tirei várias dúvidas. Então, tem esse telefone e esse e-mail. Problemas com cadastro, Débora. Eu não consegui cadastrar. Deu 24 horas, o meu currículo, eu não tive acesso. Eu recebi uma mensagem falando que não deu. Geralmente, quais são os problemas relacionados com essa dificuldade do cadastro? Quais são as mensagens que impedem você finalizar o seu cadastro? Porque, geralmente, o CNPq te mostra. Geralmente, aparece uma mensagem assim, ó. A publicação do currículo látis atualizado ocorrerá dentro de 24 horas. Mas, caso haja algum problema durante ou após a inclusão dos seus dados, solicitamos capturar a tela do erro. Porque toda vez que você tenta fazer alguma coisa que você não consegue na plataforma, ele te mostra uma mensagem. E, às vezes, você não consegue ir para frente e aquela mensagem aparece do mesmo jeito e você não entende. Então, você dá um print naquela mensagem que você vai enviar para o canal central de atendimento que é esse aqui, dentro do site do CNPq, em Assuntos, Serviços e Central de Atendimento. Você vai chegar na página onde você vai anexar o print da mensagem e explicar, então, o que está acontecendo que você não está conseguindo prosseguir com o seu cadastro. Cadastro não aprovado. Triste. Por quê? O que acontece? Levar os motivos podem levar a não concluir o cadastro, mas os mais comuns é o erro no registro dos nomes da mãe e do pai. O que pode acontecer? Você digitou o nome da mãe do seu pai errado. Você não sabe. Ou então, você digitou certo. Mas o nome deles, cadastrados lá no CPF deles, está diferente. Então, olha a mensagem que o CNPq nos mostra quando acontece esse tipo de problema. Solicitamos verificar junto à Receita Federal como está cadastrado. Por questões de segurança, os dados que são inseridos no LAT são confrontados com os cadastrados na Receita Federal. E os mesmos devem estar idênticos. Ou seja, se o nome que você colocou do seu pai e da sua mãe na hora de cadastrar estiver diferente do nome deles lá no registro do CPF deles, não vai bater. Você não vai conseguir fazer o cadastro. É aí que você descobre o nome de muita gente. E é aí que você descobre também que muita gente cadastrou o nome errado lá no CPF. Teve erro. Como resolver essa situação? Afinal de contas, você precisa finalizar o seu cadastro. Você vai então no site da Receita. E vai fazer o quê? A parte inicial dele será essa. Você vai clicar em Serviços porque você precisa conferir se o problema realmente está no CPF. Então, você vai em Serviços. Vai aparecer essa outra página onde você vai em Cadastros. Novamente, essa outra página aqui embaixo. comprovante da situação cadastral no CPF. Então, vai aparecer essa página onde você vai colocar o CPF da sua mãe e do seu pai para você conferir o quê? O nome deles. Espero que você não esteja errando o seu próprio nome. Então, você vai colocar o CPF deles, a data de nascimento. Vai clicar aqui. Você não é um robô. E vai clicar em Consultar. Vai aparecer essa página para vocês com dados. Essa aqui eu coloquei sem dados para não expor. Mas vai aparecer o número do CPF do seu pai ou da sua mãe, né? Dependente de quem você estiver consultando. O nome que foi registrado. A data de nascimento. Situação cadastral. Se está regular. Se não está. Data de inscrição. Dígito verificador. Então, é aqui que você vai conferir. Às vezes, você olha. Ai, gente. O nome da minha mãe não tem mais esse de Maria. Esse da Maria da Silva. Está só Maria Silva. Então, é por isso que não bate. Tem que estar idêntico. Entendeu? Ou então, às vezes, a sua mãe descobre. Poxa, né? Cadastrei o meu nome errado. Mas aí, é parte para outro tipo de correção. Para o LATES, tem que estar igual. Os dados do LATES têm que estar idênticos, né? No registro. Com esse da Receita Federal. Vamos partir do ponto que você conseguiu cadastrar o seu currículo. Currículo cadastrado com sucesso. Então, a gente vai o quê? Para a parte de atualizar o seu currículo. Agora que você criou, vamos preencher? Vamos atualizar os dados? Então, voltando no site da plataforma LATES. A gente tem aqui a opção atualizar currículo. O seu currículo já foi aprovado. Você vai, então, entrar nessa página. Onde você vai colocar o seu login. Você, o seu CPF ou o seu e-mail. Esse aqui é o e-mail, gente, da minha mãe. Eu criei o currículo lá para ela. Para fazer aula para vocês. Porque era um currículo para o CPF. Eu já tinha. O meu irmão já tinha também. Então, sobrou para a minha mãe, né, gente? Amor, é isso aí. Coloca a senha que você vai lembrar. Sempre. Você vai anotar. E aperta em acessar. Então, a página inicial do Currículo LATES é essa. O currículo... Gente, a plataforma CNPq, ela é muito educada. Assim que você vai abrir, vai aparecer assim, ó. O seu nome. Olha o nome da minha mãe aí. O CPF dela. A última conexão. No caso, a última conexão coincide com a primeira. Para quem acabou de criar um currículo LATES. Então, dá ok nessa mensagem. Você vai ter aqui o seu nome completo. A sua foto que você anexou. Eu tenho certeza que muita gente que criou o Currículo LATES agora para o PET deve estar pensando. Acho melhor trocar a minha foto. Ou então, excluí-la se você não tiver uma foto adequada. Então, essa é a hora. Tem o endereço para acessar o seu Currículo LATES. Muitas vezes, a gente recebe e-mail de um professor. Aí, lá no final, o professor disponibiliza o link para o LATES. Aquele link é esse aqui, ó. Da sua página. Que você disponibiliza. Que a pessoa clica aí e cai na sua página. Na versão de disponibilidade pública. Não nessa mesma versão de atualização que só você tem. Então, nessa barra aqui, ó. Nós temos várias atividades. Onde nós vamos ver hoje as relacionadas com os dados gerais. De identificação. Endereço. Idioma. Muitos desses dados, vocês já preencheram na hora de criar o seu Currículo LATES. Nós vamos só conferir e adequar alguma coisa se estiver faltando. Então, você clicou ali em identificação. Então, aparece aqui, ó. Sua foto. Ai, Débora, eu quero trocar de foto. Eu não gostei da minha foto. Clica nesse link aqui. Que vai aparecer essas opções. Você vai escolher um arquivo. Ou então, você vai excluir essa foto. Ai, eu não quero foto agora. Mas lembre-se. A foto te traz visibilidade. Quem vai no seu currículo quer saber quem é você. Então, é importante ter uma foto. Mas se você não tem uma foto adequada, às vezes é melhor excluir por enquanto. Não é mesmo? Então, gente. Nome completo. Que a gente já registrou lá. Deve utilizar nome social. No meu caso, não. Porque eu não precisei. Eu não tenho. Aí, você vai, né. Baixando a sua barra de rolagem aqui. Tem. Dados pessoais. Total de nome de citação. É uma coisa que você não preencheu na hora de cadastrar. Mas é uma coisa que você tem que preencher aqui. Quando você vai atualizar seu currículo. Porque, pensa bem. Você está na área acadêmica. Você vai participar de projetos. Esses projetos vão produzir dados. Esses dados serão apresentados em congresso. Serão apresentados em artigos científicos. Você vai estar ali no meio que você está participando. Oh, beleza. Então, geralmente na área acadêmica, gente. A gente cita o pesquisador pelo sobrenome dele. Então, você vai citar os seus sobrenomes. Igual eu tenho 10. Mas eu tenho 10 sobrenomes? Não, gente. Eu tenho dois sobrenomes. Mas a forma de apresentá-los pode variar. Por exemplo, o meu nome é Débora Souto de Souza. Uma das minhas formas de citação pelo meu sobrenome é Souza DS. Mas eu também tenho a opção Souto tracinho Souza D. Por que eu tenho essa opção? Então, gente. É uma questão, né? Aí no caso é pessoal. Mas eu acho que Souza é muito comum. Fui agraciada com esse nome. Um nome muito comum. Então, quando eu fixo o meu nome de citação como Souto Souza, já fica um pouco mais diferente. A pessoa vai ler uma informação no artigo científico. Vai ver aquela belíssima informação. Quem citou lá? Souto Souza. E companhia. Mas Souto Souza que vai aparecer na citação primeiro lá no texto. Então, isso marca. Agora, se for Souza. Souza é muito comum. Mas é uma questão pessoal. Geralmente é o seu último sobrenome. Ou você pode fazer esse composto aqui como eu fiz. Às vezes você escolheu lá. Souto Souza. Mas aí alguém apresentou um trabalho onde você estava envolvido. E essa pessoa colocou Souto Souza ao invés de só Souza. Então, você acabou tendo mais um nome de citação que não foi você que criou. Mas para você inserir esse trabalho no seu lápis, você tem que vir cá e criar esse nome de citação. Digitar a forma que você quer. A forma que está naquele certificado. Porque senão você não vai conseguir inseri-lo. Então, você cria a sua forma de citação. E se porventura ela for alterada em algum certificado que não der para consertar. Você insere também essa nova forma de citação. O ideal é não ter várias formas de citações. Para que você seja reconhecido. Para que ela seja específica. Que não foi o meu caso. Como vocês podem perceber. É 10. Mas aconteceu. Então, aí tem mais dados que você colocou já. Que você preencheu. Olha a minha cidade. Minha data de nascimento. Está chegando, hein, gente? Meus documentos. Então, todos aqueles dados que você preencheu vai estar aqui. O nome da sua mãe, do seu pai, depois que você conferiu no CPF deles e acertou. Aqui embaixo, gente, vai ter outros identificadores. Que você pode colocar o seu ORCID. Brasileiramente conhecido como ORCID. Aí você pensa comigo. Débora, eu tenho que colocar o meu ORCID aí? Bom. Se você tem ORCID, você sabe o que é. Então, você coloca. Se você não sabe o que é, provavelmente você não tem. Então, você não vai colocar. Não é mesmo? Mas, para matar a curiosidade de vocês. Esse ORCID, brasileiramente chamado de ORCID, gente. É um código alfanumérico. Que eu tenho aqui. Para identificar pesquisadores. Foi criado, se eu não me engano, no Canadá. E porque tem muito pesquisador, gente, que tem nome igual. Agora, esse ORCID não. Ele é único. Eu posso chamar Maria Silva Souza. Tem várias. Mas, com esse determinado número de ORCID, só vai ser eu. Então, se você tem, você sabe o que é. Você coloca aqui. Se você não tem, vamos criar um depois, não é mesmo? Continuando, gente. Aí, ó. Depois que você termina os seus dados, aparece essa mensagem. Operação foi salva com sucesso, né? Você apertou lá em salvar. Aqui, ó. Salvar. Lá no finalzinho da página. E apareceu. Aí aparece esse aviso aqui também. Você tem um quadro de avisos na sua plataforma. Você acabou de salvar suas informações. Conferiu. Adicionou o que você quis. Modificou foto. Aí, essa mensagem diz aqui, ó. Existem alterações realizadas em seu currículo. Que você realizou, obviamente. Que ainda não foram enviadas ao CNPq. Porque o CNPq tem que aprovar essas informações. Ele vai verificar. Ele vai dar uma aprovação para que essas informações apareçam na versão pública do seu currículo. Então, o que você vai fazer? Você vai enviar. Como eu estou falando na mensagem. Você vai clicar em cima dela. Ou então, ir nessa barra superior aqui, ó. E enviar. Vai aparecer essa mensagem. Onde você vai ler. Onde tem novamente falando do termo. Para que você consiga enviar, você tem que concordar com esse termo. Então, você... O que é obrigatório aqui é ler. Estou de acordo com a declaração acima. Ou seja, com aquele termo que vocês já leram. E vão ler de novo. Pode autorizar, né? A sua versão do currículo em inglês. Se você tiver coisas... Se você tiver preenchido suas propostas em inglês. E aperta enviar ao CNPq. Pronto. Esses dados vão ser publicados na versão pública. E vai aparecer essa mensagem aqui, ó. O currículo foi enviado para publicação. Oh, beleza. Novamente, o link, né? A sua página inicial. Esse é o link, gente. Para a opção pública. Como que será a opção pública do meu currículo? Você clica nesse link. Ou então, você coloca ele no seu navegador. Vai aparecer essa página. Antes de você acessar o link público. Falando para você clicar. Falando que você não é um robô. E aí, então, você vai chegar na parte pública do seu currículo. Essa é a visão, gente, pública. Que as pessoas que vão buscar o seu currículo vão ter. Ó, a foto que você escolheu. O texto inicial que a gente vai falar mais adiante. A última atualização do seu currículo. Então, vai dar para saber se você está fazendo coisas recentemente ou não. Se você está atualizando ou não. Voltando, então, na sua página de atualização. A parte que você preenche o seu currículo lá. A gente tem aqui, gente, o texto. Então, a gente falou de identificação, endereço, idiomas. Que tem lá na plataforma. Texto inicial do currículo lá, gente. É o texto que vai te definir. É o seu texto. Quem é você? Então, é o texto que descreve quem é o pesquisador. Lembrando que o foco é a área acadêmica. Lembra? Leonardo da Vista tinha várias habilidades. Mas ele expôs aquilo que ele achou adequado de acordo com a vaga. Então, é interessante você dispor suas habilidades dentro da área acadêmica. Quem é você dentro da área acadêmica? Tem a opção também utilizar um texto padrão. Gente, eu fiz um teste, como eu criei um currículo. É para minha mãe. Ela não tinha texto nenhum, né? E quando eu cliquei utilizar texto padrão, para ela, não apareceu nada. Mas para mim, quando eu fui utilizar um texto padrão, apareceu o último texto que eu fiz no meu currículo lá. Porque, à medida que eu vou adicionando coisas na minha carreira, eu posso mudar o meu texto inicial. E aí, quando eu cliquei utilizar o texto padrão, apareceu a última versão. Não um texto padrão, realmente. Pode ser que isso aconteça com vocês também. Não um texto pronto, né? Então, o seu texto inicial vai descrever quem é você, com foco na sua área acadêmica. Ele não deve repetir tudo o que você preencheu no seu currículo lá, que você vai ver que você vai preencher com as coisas que você tem. Por exemplo, você participou de um projeto de pesquisa, um projeto de extensão. E você vai preencher isso no seu currículo lá. Mas o seu texto inicial, ele não precisa repetir tudo o que você preencheu. Não é uma repetição. É para você colocar aqui, aquilo que você acha mais relevante. Aí você pode pensar, nossa, Débora, mas eu só tenho participação em um projeto. Um projeto que eu realizo no atendimento odontológico com bebês. E aí? Mas se você só tem isso, então é isso que você vai colocar. Vai acabar, vai coincidir, né? Vai repetir com o que você já tem lá. Mas se isso é o que te destaca na área acadêmica, então coloque aqui no seu texto inicial. Qual é o projeto que você faz parte? Se você é bolsista? Qual órgão de fomento paga a sua bolsa? Se você é voluntário? Mas se você tiver muitas coisas, então selecione aquelas mais relevantes. O texto inicial, ele não serve para reproduzir o seu currículo lá. Para isso que a gente tem os nichos, né? Reúne o que há de mais relevante para o seu preenchimento, tá bom? Algumas dicas. É interessante que esse texto seja cronológico, como a gente já viu. Ou seja, ou da sua formação mais antiga para a mais atual, ou o contrário. Se você participou de um projeto que já é finalizou e participa de um outro agora, você faz questão de colocar os dois, então coloque numa ordem cronológica. Se você for usar siglas, defina siglas. Nem todo mundo que vai ler o seu currículo lá sabe, assim, o que significa aquilo. Para mim, o FVJM está muito explicado. É o artigo da minha universidade. Mas nem todo mundo que vai acessar o meu currículo vai saber disso. Veja exemplos de currículos de pessoas que você admira. Nossa, eu gosto tanto da minha professora tal. Eu vou lá olhar o currículo dela para ver como que ela pôs isso aqui. Eu acho tão interessante. Eu tenho isso também, eu não sei como é que ela pôs. Ou então, nossa, tem um aluno aqui na minha sala. Aqui, ele é um aluno exemplar. Como é que está o currículo dele para eu fazer ali semelhante, né? Porque se é bom, a gente repete, não é mesmo? É o texto que aparece. Lembrando que é o texto que aparece quando alguém procura o seu currículo. Então, alguém que vai buscar o seu currículo no Lattes, lá na plataforma, vai aparecer esse texto inicial. Então, o que você quer mostrar para essa pessoa que vai estar procurando? Você quer mostrar que você é graduando em odontologia? Você quer mostrar que você participa de algum projeto? Você quer mostrar que você é bolsista? É ali que você já começa a vender o seu peixe. Você quer mostrar que você trabalha com o público de adultos? Com o público de crianças? Dentro da área da medicina ou da odontologia? Então, é isso que você vai expor no seu texto inicial, entendeu? A gente tem o exemplo do meu texto inicial, onde eu defini siglas, como vocês podem perceber. Eu coloquei da formação mais antiga para depois ir para a formação mais atual. Eu expus experiências. Eu coloquei aqui, gente, algumas coisas que não ficam tão evidentes também durante o preenchimento do currículo. Por exemplo, eu tenho experiência na área de mastigação. Então, quem está procurando o meu currículo, vê isso, e essa pessoa também trabalhando com mastigação, fica mais fácil ela querer abrir o meu currículo por inteiro, porque ela só vai ver o texto inicial. Então, para ela abrir, tem que ter alguma coisa interessante. Então, você atualizou seus dados. Aí, sempre que você fazer alguma alteração na sua plataforma, vai ter o aviso aqui, que você alterou, mas ainda não enviou a CNPq, que você deve enviar. Aqui aparece o meu texto. Olha, agora a gente tem um texto. Esse aqui é o meu currículo. Aqui tem o meu texto inicial. Ai, gente, eu vi que eu errei alguma coisa aqui no meio. Vem aqui e editar resumo. Ou então, volta lá em dados gerais e a texto inicial. São vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Continuando em dados gerais, a gente já viu todos esses, mas faltou aqui outras informações relevantes. Assim como no currículo vital, a gente também tem a opção de colocar informações relevantes. Aquilo que durante o preenchimento do currículo, você acha que não ficou bem explícito ali. Não valorizou aquilo que você tinha. Ou então, não teve espaço para colocar uma coisa que você tem, que você acha interessante. Você vai colocar aqui informações relevantes. Você vai clicar, vai aparecer esse espaço para você preencher. No meu caso, eu preenchi. É que eu fico em segundo lugar num processo seletivo simplificado. Há espaço no LATS para colocar isso. Mas eu quis ressaltar, eu participei também de plantões como voluntárias, na disfunção templo-bandibular da minha faculdade. Coloquei em ordem cronológica. Então, essa ordem cronológica, a gente vai te seguir por todo o currículo. E aí, quando você coloca aqui, lá no seu currículo, na versão pública, vai aparecer lá embaixo, outras informações relevantes. Aparece lá embaixo no seu currículo. Então, se a pessoa quiser ver, ela vai ter que ir lá embaixo no seu currículo. Porque automaticamente, tudo que você tem vai estar disposto no seu currículo. Mas se tiver alguma coisa a mais, utiliza esse espaço. Agora, gente, cuidado com o que você coloca no seu currículo LATS. Cuidado com o que você escreve, senão você pode parar nas pérolas do currículo LATS. Meu objetivo não é expor ninguém aqui, claro, mas é alertar. Se você digitar pérolas do LATS, você vai encontrar. Principalmente no site do pós-graduando.com. Porque pós-graduando o quê? É um anjo. Olha só o que a gente gasta tempo, gente. Mas é sério, se você colocar coisas inadequadas, você pode virar um meme. Você pode virar uma pérolas do LATS. E não temos poucos. Olha só, as pessoas têm nome, sobrenome, foto e site. Então, cuidado com o que você escreve no seu currículo LATS. Para você não parar aqui, ó. Sua fotinha no pérolas do LATS, tá bom? Então, a gente já fez o quê? O nosso cadastro. A gente fez o preenchimento básico. E agora a gente vai aprender a fazer o quê? Busca no currículo LATS. Como é que é a busca? Você já encheu o seu currículo. Tudo bem. Agora você quer ver o currículo dos outros. Ou até mesmo o seu. Como é que é a versão pública? Como é que a gente vai fazer a busca, então? Nós vamos voltar na nossa página, na nossa plataforma. A plataforma LATS. E a gente vai o quê? Em buscar currículo aqui, ó. Aí você vai cair nesta página. Então, você vai buscar o currículo de uma pessoa. Então, você pode buscar pelo nome. Ou você pode buscar também assuntos. Às vezes você não está querendo um currículo de uma pessoa específica. Mas você está trabalhando com um assunto e você quer saber quem são os pesquisadores nessa área desse assunto. Então, você também pode procurar por assunto. Aqui em cima você tem busca avançada, que ela serve para bupa quando você quer pesquisar por assunto. Por exemplo, você está trabalhando com Covid-19. Quem são os pesquisadores nessa área? Ah, eu quero trabalhar com Covid-19 e atendimento odontológico e crianças. Então, você consegue detalhar tudo na busca avançada. Mas, geralmente, a gente faz uma busca aqui por nome. Porque a gente quer saber qual o currículo de determinada pessoa. Então, a gente marca nome. Se a gente quiser procurar por nome. Coloca o nome da pessoa aqui. E vamos selecionar alguns filtros. Por exemplo, a gente tem aqui, ó. A gente começa a dividir o joio do trigo. Estou brincando. A gente tem aqui, ó. Doutores e demais pesquisadores. Mestres, graduandos, estudantes, técnicos e tudo assim vai. Se a pessoa que você está procurando, você tem certeza da formação dela. Você sabe que ela já tem doutorado concluído. Então, você pode marcar só doutores aqui. Mas, às vezes, você não sabe da formação acadêmica dessa pessoa. Você sabe o nome. Você está assim, poxa, eu não sei se ela tem mestrado ou doutorado ou não tem. Então, você deixa marcadas as duas opções. Que aí você não exclui ninguém. Porque se você deixa marcado só doutores. Vai aparecer só doutores com aquele nome que você inseriu. Se você deixa marcado só demais pesquisadores. E desmarca doutores. Não vai aparecer doutor. Então, se a pessoa que você está procurando tiver doutorado. E você desmarcou. Ela não vai aparecer. Então, na adulta, se você não sabe da formação acadêmica daquela pessoa. Deixa os dois marcados. Que aí vai vindo as duas formas. A nacionalidade. Geralmente, já vem marcada automaticamente. É brasileiro e estrangeiro. Se for uma pessoa estrangeira, você desmarca o brasileiro. Mas se você não quiser definir, quiser que apareça pessoas, né? Dessas duas formas, duas nacionalidades. Você deixa. Se você quiser escolher um país de nacionalidade específico. Mas no geral, gente. No geral, geral mesmo. A gente faz assim, ó. Como que funciona? Você coloca o nome da pessoa. E deixa doutor e demais pesquisadores marcados. Que aí você vai achar a pessoa. Débora, mas eu não sei o nome completo da pessoa. Aí fica um pouco difícil. Mas se você souber pelo menos um sobrenome. Porque se eu colocar só um nome aqui, se eu colocar João. Vai aparecer milhares e milhares de João. Não vai... Eu não vou conseguir achar o João que eu quero. Uma pessoa específica. Ai, Débora, mas é o João professor de matemática lá na UFVJTM. Não digita no Google. Professor João matemático UFVJTM. Você vai achar o corpo docente da matemática. E você vai achar o professor João. Nossa, Débora, mas tem três professores João. Uai, pode ser que um deles seja o que você esteja procurando. Você vai buscar lá. Então, você digita o seu nome. Como eu fiz aqui, eu dei um exemplo de ter meu nome. Ainda não tem doutorado. Ainda. Então, eu já sei da minha formação. Então, eu deixei aqui marcado. Desmarquei doutorado. Mas, em breve, eu estarei na outra classificação. Procurei. Apareceu Débora Souto de Souza. Apareceu uma. Porque eu coloquei meu nome completo, né, gente? Poderia aparecer várias outras, né? Débora, Camila, Souto, Souza. Como já aconteceu. Mas, quanto mais você coloca o nome completo da pessoa, mais específico. A busca também vai ser mais específica. Aí, olha, começa a aparecer o meu texto. Você clica em cima do meu nome. E você vai conseguir o quê? O meu resumo. O meu resumo. Aquele texto que eu falei pra vocês que aparece pras pessoas. É a partir desse texto que a pessoa que tá me procurando vai perceber, assim, olha. Vale a pena entrar no currículo dessa pessoa? Eu vou achar o que eu tô procurando? Ou então, essa pessoa não tem nada a ver com o que eu tô procurando. Daí, a importância de você descrever quem é o pesquisador que você é, de forma adequada. Então, se é o currículo que você quer, então você aperta em abrir, currículo. E aí, vai estar o quê? O meu currículo, como vocês podem perceber. Com a minha foto inicial. É a versão pública. Tem o meu texto inicial. Tem os meus dados. E dividido por nichos. Sonal, produções. Dentro dos nichos, nós temos a questão cronológica. Mas tudo isso você vai ver de forma mais detalhada na parte 2 desse minicurso. Mas não vai embora, não. Fica aí que a gente tem muita coisa ainda. E, gente, e se eu quiser excluir o meu currículo látis? Você deve estar pensando, gente, a Débora é doida. Por que eu vou excluir o meu currículo látis? Ah, e você pode não querer mais trabalhar com a área acadêmica. Não querer ter mais o seu currículo. Eu, por exemplo, eu criei um currículo só por questões acadêmicas. Questões didáticas. Porque eu criei um currículo pra minha mãe. E o combinado foi que depois que eu utilizasse, eu excluísse. Eu ainda não excluí, mas eu vou excluir. Então, pra quem precisa excluir um currículo látis, como que faz? Você vai no site CNPq. Você vai em Assuntos, Serviços e Central de Atendimento. Porque ali você resolve tudo. Vai formar o seu nome completo, data de nascimento, CPF, nome da sua mãe, nome do seu pai. Isso pra você excluir o seu currículo látis. Você não consegue excluir o currículo látis dos outros. Você consegue excluir o seu. No caso, eu que criei da minha mãe. Eu que vou excluir o dela. E aí você tem que informar. Quais são as opções que você deseja pra excluir? Porque lá vai ter essas opções. Você quer exclusão? Onde você tem remover o currículo da busca textual. Sabe aquela busca que a gente fez aqui agora? Você não vai encontrar o currículo da pessoa, se ela excluir. Impede a publicação de uma nova versão. Ou seja, não vai. Aquela versão pública não vai ser publicada várias vezes. Ela vai sumir. Porém, contudo, no entanto, todavia, o usuário terá acesso ao currículo para edição ou recuperação dos dados. Entendeu? Tem a opção também bloqueio. Onde você impede a visualização na busca textual. Da mesma forma da exclusão. Mas aqui não será permitida a atualização e a publicação de uma nova versão. E você também tem a opção de desbloqueio. Poxa, me arrependi. Quero voltar com o meu currículo. Então, permite a visualização do currículo na busca textual. As pessoas voltam a te encontrar. E já serão permitidas, então, atualizações para a publicação. Ou seja, é reversível também. Gente, vocês já ouviram falar que o CNPq, ele tem o seu cantinho ali no reclame aqui? Pois é, por ali você também pode resolver os seus problemas com o CNPq. Ele está no reclame aqui, tem sete anos. É considerado numa nota até 10, né? De 0 a 10, 8.6, que é considerada uma nota ótima. Ou seja, a resolutividade deles é alta. São 218 reclamações, sendo 181 respondidas. Se você ainda não foi respondido, pode voltar lá que você vai ser respondido. Maior número de reclamações em relação ao CNPq está relacionado ao currículo látis. Não consegui cadastrar, tive algum problema. Porque geralmente a pessoa não consegue cadastrar. E ela nem procura, assim, como resolver o problema. Ela já vai lá e fala, olha, eu não estou conseguindo cadastrar. Então, muitas dessas situações vêm parar aqui. Tempo de espera. Quando você coloca uma reclamação ali no reclame aqui. O CNPq tem demorado em torno de 14 horas para responder. Pouco. Então, é uma resposta rápida. Vamos a um exemplo aqui, ó. Currículo látis não aparece quando é pesquisado. Estou procurando e ele não está aparecendo. Aconteceu comigo. Isso é verdade. Não é uma reclamação minha, tá, gente? Que rapidinho ele já começou a aparecer. Mas isso pode acontecer. Então, ele digitou, né, a sua questão. No dia tal, cadastrei meu currículo. E até o momento, meu currículo não foi publicado. Ou seja, ele cadastrou e o currículo não foi publicado. No dia 6, entrei na plataforma. E fui no menu atualizar para checar as informações. No dia 11, olha só, ele detalhou tudo o que aconteceu com ele. Porque se você quer uma resposta, se você quer uma resolução do seu problema. É interessante que você detalhe o que está acontecendo. E aí, qual foi a resposta da empresa, rapidamente. Depois da última reclamação. Agradecemos o contato e informamos que estamos passando por ajustes. E realmente, gente, quando eu tive problema para encontrar o meu currículo. Eu e um outro professor. É só mandar um e-mail para o CNPq que eles respondem. E era uma atualização da plataforma. Acontece. E aí, eles responderam. Pediram a paciência, né. Que, por esse pane. E que logo você ia encontrar de novo o seu currículo quando procurasse. E aí, gente. Você criou o seu currículo lá. Atualizou. Agora é a hora de colocar o que você tem. Os seus certificados. Você sabe onde colocar no seu currículo lá. As coisas que você tem. Seus projetos. Seus artigos. Suas participações. Membros de grupos de pesquisa. Aprovação em processo seletivo. Então. Essa parte você vai ver amanhã com o Glaciele. No entanto, eu vou dar uma dica para vocês. Porque se você vai preencher com seus certificados. Como você organiza os seus certificados. E eu sei que tem gente aí que está pensando assim. Que certificado? Gente, tudo que você faz na área acadêmica. Você tem que ter uma comprovação. Você tem que ter um certificado. Você tem que ter uma declaração. Você tem que ter alguma coisa do tipo que está falando que você fez aquilo. Que está certificando que você realmente fez aquilo. Que de fato você está afirmando no seu currículo lá. E como que a gente vai organizar esses certificados? Porque eu tenho certeza aí que tem gente que está nessa vida há mais tempo. Que tem uma pilha de certificados. De palestra online. De palestra presencial. De resumo de congresso. Tem uma pilha de certificados aí em cima da mesa. Ou então lá no fundo do armário. Esperando você mexer nela. Então pega essa dica que é hoje que você vai organizar os seus currículos. São os dois documentos que certificam aquilo que você coloca no Lattes. Só que eu tenho esses documentos, gente. De forma online. E os documentos impressos. Os online, né. Está crescendo cada vez mais. Ainda mais, né. Com essa questão do EAD aumentando. Por causa da pandemia. Enfim. Muitos certificados. Muitas participações. Você vai receber um certificado online. Por exemplo, desse minicurso. Então é interessante que você tenha organização com os documentos online. É interessante que você pegue também os seus documentos impressos. Tem certificados que você recebe na mão, assim, ó. Durante o congresso. Então é interessante que você pegue todos os seus certificados impressos. E digitalize. Para que você tenha opção online. E por segurança, é também interessante que você pegue todos os seus certificados online. E imprima. Para você ter a versão impressa. Se você precisar rapidamente tirar um xerox ali para comprovar. Então, esse é o ideal. Pegue os seus certificados impressos. Escaneie. Pegue os seus certificados online também. E imprima todos. Tenha a versão completa dos seus certificados. Tanto online quanto impresso. E como que a gente faz essa organização? No caso dos documentos online, eu vou abrir para vocês a minha organização. É interessante você criar no seu computador, gente. Uma pasta específica para guardar. Não é assim colocar os seus certificados na área de trabalho. E você vai colocar... Depois você fica perdido. Você não sabe o que é certificado. O que é lixo. Você precisa comprovar algo específico. E você não sabe onde está o seu certificado. Então, você vai criar pastas específicas para guardar os seus currículos. Os seus certificados, né? Então, olha só. Eu participei aqui. Eu criei no meu computador a pastinha. 45º encontro, que foi em 2014. O 48º encontro. Então, à medida que eu fui nesse congresso, eu tenho uma pastinha com o nome do congresso de um ano. Porque se eu precisar acessar esse certificado novamente, eu sei onde está. Então, você vai guardar esses certificados no HD do seu computador, em um HD externo, em nuvens, em e-mail do amigo, em todo lugar que você puder. Porque se você perder esses documentos no seu computador, por exemplo, se o seu computador foi roubado, queimou, você tem eles salvos em outros lugares. Porque para... Correio... Traz esse... Certificado... Depois... Depois... Se você não tiver eles se prendendo... E também os impressos. Vai digitalizar para ter versão online. Porque se você sumir a versão impressa, você tem eles pelo menos no online. E os documentos impressos? Qual a melhor forma de organizá-los? Gente, eu indico essa pasta arquivo. Ou também conhecida como pasta fichário. Não é qualquer pasta. É esta pasta. Por quê? Por causa, gente, dessa opção aqui. Tá? Então, de fichário. Parece um fichário. Você abre e você encaixa as coisas aqui, ó. Olha, ele é achado, aberto, ele encaixado com uma folha. Você compra uns plasticozinhos, onde você insere o certificado ali, de tamanho A4 ou outro tamanho, né? Presta atenção na folha que você vai comprar no plástico. E você vai inserir, gente. Eu, Débora, gosto de inserir organizada. Eu organizo essa pasta igual o meu currículo LATS. Eu divido os nichos. Dentro dos nichos há uma ordem cronológica. E eu procuro seguir a mesma ordem do LATS. Aí, por exemplo, eu tenho um nicho escrito é congressos. Então, terminou o nicho congresso, aí já começa o nicho aulas ministradas, por exemplo. Aí, se eu tiver uma pasta que não tem como eu trocar os certificados de lugares, e eu participei de um congresso, tá lá. O meu último congresso é 2020. Quando chega 2021, se eu for olhar lá e não tiver mais folhas para colocar, né? Se for uma pasta de folha fixa, de... Essas introduções fixas, como é que eu vou colocar ali e seguir a continuidade? Agora, se eu abri e inserir aquele certificado, entre a última, eu indico especificamente essa pasta, porque você pode trocar as coisas de lugar. Dependendo de uma pasta... Fixa... Onde para trocar um certificado de lugar, para inserir mais alguma coisa, você tem que mexer em todos os certificados, porque ali é fixo. Então, dessa forma aqui, gente, você mantém uma melhor organização. A panela e essa pasta. É porque já tem muita gente, muito tempo que a gente tá aqui, essa mesa aí recheada de comida. Mas não é. É de reflexão. Vamos lá. Aqui, de um lado, eu tenho uma mesa de café da manhã com pão e manteiga. Simplesmente. E do outro, eu tenho uma mesa de café da manhã vistosa, nutritiva, olha só, vários pães, baconzinho. Então, eu tenho muita coisa numa mesa de café da manhã e pouca coisa em outra. Olha pra essas duas mesas. Eu vou morrer de fome? Não vou morrer de fome. Mesmo aqui, olha, com pão e manteiga, vai dar pro gasto. Só que a outra mesa é muito melhor. Todo mundo vai querer ir na outra mesa. Ai, Débora, eu vou preferir o pão com manteiga. Eu não estou falando de você. Eu estou falando das pessoas normais, da maioria. Vai preferir essa mesa aqui de café da manhã. De café da manhã é o seu currículo. Às vezes, ele dá pro gasto, mas ele não vai ser o escolhido. Ele não vai ser o melhor. Para o seu currículo, participe de tudo que você gostaria de participar, de todos os assuntos que você acha interessante, de tudo aquilo que você gostaria. Você acha que você vai crescer se você realmente quer a área acadêmica. Porque se você tem conteúdo, saiba organizar. Entendeu? Bom, e essas informações eu retirei aqui da plataforma LAS, nessa aba de ajuda. A maior parte delas, né? Onde se você clicar ali, você vai ver esse painel onde vai ter página inicial, índice. Onde tem várias informações que eu utilizei ao longo do desenvolvimento desse mini curso. Eu gostaria, gente, de indicar para vocês um Instagram para seguir, que é o Instagram do professor João. Esse aqui, ó. Arroba LAS.curriculo. Lá ele tira muitas dúvidas em relação ao Currículo LAS. Ele mesmo respondeu várias dúvidas minhas. E ele posta muita dica, muito conteúdo de como atualizar determinada parte do seu currículo. Onde você vai inserir determinados certificados. Mas é que a gente vai falar disso amanhã também. Mas é um bom currículo. E aí ência E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto